Fala rapaziada, tudo certo? Tô aqui no início do vídeo pra mostrar o canal de dois parceiros que tão começando no YouTube. Então pra ajuda, eles se inscrevam no canal deles, beleza? O primeiro é o canal Dimensão H, um canal exclusivo de heróis. Então dão uma passada lá, beleza? E aproveitem e deixem nos comentários do vídeo deles. Vim pelo lixo do GG Games, vamos pro próximo. E o segundo é o canal do Luke XP. Vão lá e se inscrevam no canal dele pra dar uma força a ele e não ser esquezão do like e do comentário. Agora vamos pro vídeo. Certo que você que fala, eu já tenho mais vídeos. E tamo aqui, né? Pro início, talvez, uma série no canal. De um jogo chamado... Antman. Que pra mim, sem dúvida, é sim um dos melhores jogos do celular. Sim, eu curto muito esse jogo. É um não sou... Claro que eu não sou tão achigado, mas eu já cheguei a jogar ele. Posso te falar que é, tem que ser o sim de qualidade máximo. Esse é o jogo da Alphabric. A mesma criadora de Jetpack e Gravit. Da série Jetpack e Gravit. Então, você já sabe que vem coisa boa por aí. E esse jogo, mano, sinceramente, tá muito top. Ele é um jogo que eu me lembro que foi feito pra computador. E essa é a adaptação pra celular, beleza? Então, vamos começar aqui. Eles tão perguntando, que personagem eu devo escolher? Eu vou escolher o Dan. Eu vou deixar um som bem baixo assim, beleza? Só pra vocês escutarem que talvez tenha gente que curta o barulho do jogo, né? Lembrando, se você quer mais vídeos de Antman, deixe o like e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Se eu ver que tá certo, eu critério mais. Pra algum problema na velha cidade. Tudo. Cara, tá pistola. Tá cacá 47. Arma perfeita pro combate. Legal, legal, legal. Cara, me enviaram muito equipado. Olha o gigante, mano. Gigante tá tudo. Beleza? Tá falando, mano. Vamos passar o celular aqui? É, isso é o que eu já tô aqui. Fala se tá boa, né, pessoal? A qualidade do som. Se tá bom o jogo, mano. Porque eu quero fazer a máxima qualidade pra vocês, mano. Porque esse vídeo eu quero fazer muito diariamente. Tipo de vídeo. Só que não dá porque eu estudo, pessoal. Eu tô estudando ainda, né? Eu estou até o dia 25. Então, o dia 25 pra frente. Não se esqueça de que sim o jeito. O tanto de vídeo que vai sair, vai ser diferente. Muitos produtos que os vídeos brasileiros vão continuar, né? O vídeo que eu digo com aquela voz. Pelo jeito que vocês devem muito curtir, né? O mesmo aqui, né? Um, que mostra a bunda. Segura aí. Aí ela vai, vai. E aí, mano? Falei com isso aqui. Beleza? Muito bem. Mano, sinceramente, a jogabilidade do jogo é muito boa. Sinceramente, a jogabilidade é muito boa. E aí, num jogo tão grande, então, muita gente pode jogar, né? Salva ponto, olha. Você tinha um ponto de salvamento. Legal. Então, você pode continuar aqui se você parar de jogar ou morrer. Beleza? Tá bom. Vamos continuar, né? Beleza, mano? Vamos jogar ele pra lá, né? Nossa, que legal isso, né, mano? Muito louco aí. Lembrando, pessoal, pra você que tá querendo live no canal, não se esquente. Eu vou pegar e gravar assim, pra eu ficar, quem não sai, quem não sabe, né? Eu trazia live, eu trouxe alguma live, né? Acho que mais 6 lives aqui. Lá pelo final do dia de 2017 e pro início de 2018, né, pessoal? Eu acabei parando, porque eu tô com um pouco de problema pra trazer live. Ela puxou muito internet e acaba que minha internet fica lenta, né, mano? Isso atrapalha muito o pessoal que mora comigo, né? Porque não é só o YouTube internet, tudo isso. Tomara que me entenda. Eu vou continuar aqui, né, mano? Só vou tentar bater 10 likes nesse vídeo. Sinceramente, vou tentar bater. Ó! Ah, verdade. Isso é uma área esquerda, né, pessoal? A área esquerda que tem nos olhos também. O que é isso que tá acontecendo aqui? Dá uma sarrada violenta aí, né, mano? Ah, não. Eu sou mais rápido. Meu... Essa face... Ó, esse spot preto e dourado, né, eles dão itens melhores que eu me lembro, ó. Vamos ver o que vai dar agora. Uma maçã. Ó. Eles dão maçã, né, mano? Dão maçã. E equipamentos. Que vocês logo, logo já vão ver o equipamento, né, mano? Tente no jogo. Que, aliás, é um ponto muito legal do jogo também, mano. Eu gosto de muitos equipamentos no jogo, né? Vamos ver o que vai dar agora. Vamos ver. Tá carma. Aqui dá o bem, né? A gente vai fazer com esse aí. Teste. Ele vai tentar dar uma de miga pra seguir. Isso é duro, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Segura. Lembrando, esse dinheiro aí que só vai servir pra evoluir o nosso personagem, aprimorar ele e também, né, pra memorar o Dan. Ou o nosso personagem, ou a Jússi. Eu acho que é assim que se falou dela. Esse dinheiro aí serve pra aprimorar ele. E como eu disse, nosso personagem, porque você pode criar os personagens aqui, né, nesse jogo, que é um ponto também muito legal, né, mano? Eu acho que, pelo menos, é um dos melhores pontos nesse jogo, então... Né, vamos ter esse um dos personagens, não vou ficar de novo pro banco, mas fiquei chato ficar de novo, só. Se eu for criar um, então eu vou criar um. Beleza, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar, né, mano? Lembrando, cada vídeo que sair desse jogo, caso saia mais, caso vocês gostem, né, mano? Eu vou tá trazendo de três a duas fases, não vou tá trazendo só uma, né, mano? Porque também, a média tipo de vídeo, assim, tipo, o tamanho que eu posto é de 30 no máximo, 30, mano, no máximo. Beleza, ele deu um joinha pra mim, né, mano? Aí, né, conselho do cara. Beleza. Ih, acho que passamos a primeira fase. Passamos a prólogo. Passamos. Prólogo 1, concluído. Muito bem. 2 minutos e 30, né? Não, 1 minutos e 30, beleza. Bônus, bônus. Hum, olha aí. Isso eu não lembrava. Não lembrava, para ver. Áreas secretas, uma beleza. Objetos destruídos, 8... Olha! Recórdio, mano. Muito bem, muito bem. Distrito e tudo. Então, tá bom, tá bom, mano. Aqui, né? E aqui, mano, é o mapa, ó. Como vocês podem ver, tem até chefão. É uma coisa muito legal, mano. É isso. Vocês vão ver o que é isso aqui? Baú. Deu um baú. Cara, bilionário. Bilionário. Você adquiriu 750 moedas de ouro. Muito bom, né, mano? Hein, né, mano? Já tem 750 moedas. Aqui, ó. Como eu disse, né, mano? Tema aqui, né, mano? Comemou o volume de personagem. E aí, tá por isso aqui, não? Muito pra morar, então. Beleza. O personagem é pra morar, né, Dan? Aí, né? Eu lembro o novo tipo de combo. Legal, né? Vamos voltar, né? Lembrando, pessoal, fala aí se tá bom o áudio do vídeo, beleza? Fala aí se tá bom, porque eu tô gravando sem fone do vídeo, beleza? Pra ver se fica melhor. Beleza? Vamos jogar, então. Vamos jogar, então. Lembrando, pessoal, fala aí se vocês querem que saia vídeo desse jogo todo dia, né, mano? O que eu trago? Eu trago sem problema algum. Eu trago todo dia, né, mano? Use a força ou arma. Olha aí. Todo jeito deve ser nesse aqui, né, mano? Que a gente vai desculpear os equipamentos. Caramba, tá negando. Caramba. Vamos aqui, né, mano? Eita, caramba! Um Chunin! Chunin, né, mano? Eu tenho que falar. Veja aí, né, mano? Aí. Os Naruto Ninja Classroom que eu postei, né, mano? Primeira coisa que eu postei, mano, sinceramente, eu prefiro não lembrar disso mais. Eu tenho que lembrar porque é uma coisa muito legal, né, mano? Não sei por que eu falei isso, na verdade. Eu prefiro lembrar, né? Prefiro lembrar porque não, né, mano? E, beleza. Aqui, eu tenho que jogar, né, aqui, né? Cheiraria. Que são os equipamentos que... Eu ainda, mano, sinceramente, quando eu veste, eu, pelo menos, eu ainda não entendi isso. De ele pegar e acabar ficando com o chakra, eu acho que é assim, né? O cara é o chakra, né, mano? Eu ainda não entendi aquilo, mas tudo bem, né? Falei o que, né? Lembrando, temos aqui o Rololô, tem o Shurikin, temos o chakra. Vamos lá, cá, 47, temos a Rolô, né? E tem o secreto. Aqui. Ó, quase que eu dei cinco horas. Aí, você falou, eu fico, meu Deus, meu Deus, eu fico, meu Deus. Não cheguei, não cheguei. Meu, mano, só que eu não entendi. Peraí, eu. Peraí, eu achei que não, não, aqui. Porque, eu achei que ia acabar ele, ele bora, não, aqui. O que você passa, ele faz, né, mano? Ela acaba saindo, não, mano? Você tem que pegar tudo o que eu fiz. Peraí, eu quero uma coisa, aqui. Não, não entendi, não. Não, faz o que eu deixei, não, peraí. Pois, mano, que precisa, né? Muito bem, né, mano. Lembrando, pessoal, eu não pretendo trazer 100%, talvez, desse jogo. Eu devo, né, mano? Porque esse jogo é relativamente grande, mano. Então, não dá pra ficar trazendo tudo, né, mano? Mas, se vocês gostarem, eu trago, claro, mano. Se vocês não gostarem, eu talvez traga, assim, um pouco, assim. Ou, talvez, eu traga a história. Porque, eu me lembro, não é tão grande, beleza, pessoal? Aqui, né? Se eu quiser, tudo bem, não é tão grande. Fica rica! Fica rica! E, mano? Lembrando, só, pra você que não viu o último vídeo, veja lá, mano. Ficou muito legal. Eu tive muito trabalho pra editar aqui o vídeo. Sinceramente, eu tive muito trabalho. Foi o vídeo que eu mais editei, sim. Shalom bem claro, né, pra vocês. Eu editei muito aqui no vídeo. Como você viu, né, mano? É o vídeo que eu tô começando a usar meio. Porque, como eu disse, esse vídeo vai demorar. Pode demorar se eu sair. Vai demorar, talvez, de três em três dias. Eu tente postar, mas... Claro que só depois da escola. Porque, por enquanto, em uma semana, eu talvez poste um só, pessoal. Sinceramente, eu vou postar um. Olha isso. Caramba, saco de ouro. Que lixo, mano. Saco de ouro. Eu jurando que a vinha, ó, de cinquenta. Meu lindo. Vem dez. Incrível. E aqui, né, mano, temos... Aqui, né, mano, temos o shopping, né? Que ficam entre as falas, né, mano. Legal isso. Também é um pouco bem legal, né, mano. Vamos dar de comprar. Não tem escolha? Ah, não. Aí, então, compra. Vamos logo, né? Remorso de comprador. Legal. Conquista, né, mano? Caramba, pesado. Uma bazuca. Peraí. E sinceramente, eu quero muito dar isso. É uma bazuca, velho. Por que não fica feliz com uma bazuca? Né? Uma aqui na mão. Desgraçado. Ele pulou. Irenha. Aí. Caramba. Uma tática dos níveis. Beleza? Eu não tenho a mão aqui. Beleza? Beleza? Bem na bunda. Parar de ser bicho. Beleza? Eu não tenho a mão aqui. Será nele? Beleza? Eu não tenho a mão aqui. Muito bem, muito bem. Vamos passar na mão no clipe. Já devemos estar no final da fase da mão. Ou não, porque aquela primeira era uma próloga. Então, deve ser mais curta. Ou não. Não. Acho que já tem isso. Esses aí são o que, mano? Os nazistas do jogo? É, mano. Eita, caramba. Que inimigo aí, mano? Esse jogo, sinceramente... Cara, é um ninja. Irmão, o que será, mano? Que inimigo desse jogo, será? Hein? Eu acho que são esses policiais aí, mano. Eu acho que é esse de vermelho. Esse de vermelho deve ser, tipo, um tipo de colega. Vamos ver aí, né? Beleza. Com escudo. Eu vou pular na mão. Deixar aí pra vocês verem, né, mano? E... Beleza. Vamos aqui, né, mano? Vocês que podemos pular? Não. Já acabamos. Beleza? Terminamos prólogo 2. Concluído. Beleza. Limão, uns bônus, bônus. Só o dono que a gente não cria o bônus. Mas tudo bem. Vamos aqui, né? Continuar. E beleza. Vamos aqui, né? Aqui abrir baú, né? Vamos abrir esse baú, né, mano? Muito bem. E conseguimos 250 de ouro. Muito bom, muito bom. Eu devo comprar umas paradas aqui com esse capo de ouro, beleza? Beleza. Tá bonito pra gente primorar o sítio. Vamos primorar o sítio aqui. Muito bem. Olha que legal. Agora tem que me carregar. Boa, boa. Louco. Beleza. Vamos aqui, né? Tem que ir ao chafão? Já chafão? Já, vamos. Vou botar na minha frente. Vamos aqui, né? Beleza. Talvez você já chafão agora, né, mano? Então é melhor me preparar. Beleza. Lembrando, mano, se você gostar do jogo, deixa logo o like e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o canal. E me ajuda a criar mais conteúdo, beleza? Entre em ação. Beleza. Vamos aqui, né? Entrar em ação. Não é logo depois que você não faça. Beleza. Olha aí. Não, mano. Esse é de, mano, que ele botar de falar muito engraçado, mano. Sinceramente, foi uma boa ideia, mano, de ter botado isso. Em vez de botar a fala. É bem mais legal, bem mais legal. Vamos ver aqui, né, mano. Tem como quebrar as duas? Ah, não. Verdade, eu acho que eu sei que me quebra. Assim. Aí, olha aí. Consegui, né, mano, aqui. Olha aí, é verdade, é verdade. Só assim. Essa aí, né, mano. Quebra a defesa do escudo dele. Boa. Beleza, vamos aqui. Então, salvo. Beleza. Progresso. Progresso. Salvo. Olha direito, né? Aqui. Caramba. Beleza? Vamos carregar aqui, né? Nossa, aqui. Muito bem. Poxa, aqui, né, mano. De onde foi que eu tirei aqui? Ah, vá mesmo. Peguei muelo. Se atravessa? De nada, mano. Peguei uma giralha. Ih, cara, já levei dólar. Eu levei uma motina. Deixe o passeio dele. Vamos aqui, né? Escreve os meus pessoal. Eu vou deixar o vivo, né, mano. O plano de moeda é de cinco, né, mano. Moeda é mais rara. E eu sei que é bom, né, mano. É mais dinheiro, então. Olha, área secreta é encontrada, vamos aqui, né. Peguei um ouro. Equipamento bom. Peguei um pouquinho, né, mano. Beleza, hein, que eu tenho mais um salvo, né, mano. E o que é isso? Sinceramente, eu não vou quebrar a gente, né, pessoal. Isso é só pra ver vídeo, pra ver dinheiro. Eu não necessito disso, né. É, ó. Vou pegar um trem, mas... Não, não é necessário, não é necessário. Comprei prêmio e renovo anúncios. Ali, ó. Ah, eu sou pobre e não posso comprar, então, né. Vou pegar o tempo, tá. Deixa eu sair, certo. Deixa eu sair aqui e vamos continuar. Nossa, mano. E pelo jeito, talvez seja chefão agora? Será que já vamos ter chefão? Será que já vamos ter chefão? Eu quis. Nossa, mano. Nossa, mano. Eles são nossos fãs, será? O que é isso, velho? Ó, muito bonitinho, né, mano, esses personagens. Sinto que eles são feitos, mano, muito legal. Muito legal, mano, muito legal. Eu não canso dizer que esse filme, o gráfico dele é muito bem feito. É uma boa ideia. Ó, Alfre B. Alfre B. Acho que é assim que fala. Muito boa ideia da sua, né. Detrás dos seus, pessoal. Vamos ver aqui, né. É correndo, é. Agora vai ser chefão, e aí? Logo no primeiro vídeo, um chefão. Muito legal, muito legal. Lembrando, fala aí como tá o som, beleza, pessoal? Eu sei que não deve tá bem, bem, bem precário. Mas, é porque eu não tô usando fone. Quando você não usa fone, acaba que o som fica assim. Mas se eu usar fone, sinceramente, eu prefiro não usar. Porque quando você usa fone, acaba que fica baixo. Não é legal que fica baixo, né. Beleza, boa. Boa, caramba, né. Não acerta ele, não? Não, não é, não é. Caramba, aí. Caramba, boa. Caramba, que eu tô levando dano, mano. Caramba, o que eu tô levando dano, mano. Olha, eu tô levando dano, né, né. Nossa, eu sou muito burro, né, mano. Caramba, eu tô tentando dar dano nisso aqui. Aqui tá o Chuck? Como é que eu tô voltando, né, mano? Como eu falei, mano? Isso aí tá parte uma, mano. Como eu te deixa de deixar, vamos lá. Como eu te vou online, vamos lá? Beleza, boa Já tirou mais da metade da filha, tamo indo bem Beleza, ele vai dar mais um salto, né, mano Beleza, isso, boa Tamo jogando bem, né, mano, quem diria Eu jogando bem Beleza, mais um, mais um Boa, conseguimos, mano Terminamos aqui, pelo jeito Terminamos Caramba, mano É, estou reterminando, né, mano Aqui, vamos ver aqui, né, mano Caramba, esse chute Deve ser blindão, mano Desmontado, meu Deus Aí, nossos fãs Aí, né, mano Os ninjas Os ninjas, né, da atualidade Cheio de arma, né, mano Eles não usam mais cheio que eles decidiram usar a AK-47 Ó, tamo destino, né, mano Legal, legal Beleza E passamos Passamos da Da terceira Pera, mano Chegaram Viram e vão ver, né, mano E destruíram o robô, né, mano Caramba E meu Deus, mano O cachorro escolhe pra latir Agora Não sei se vocês estão escutando, mano Mas O cachorro decidiu latir Agora Vagabundo esse cachorro, mano Sinceramente Agora Ele parou Ainda bem Não sei se, né, mano Ele deve estar usando o mestre, né, mano Só pode Mas, mano Será que Eu ainda Eu tô vendo A roupa daquele Moço Que ele roubou, né Eu vi que tinha uma gala Até que é relacionado A uma Construção Talvez Alguma coisa E beleza Passamos aqui, né, mano Prolo Trecho Concluído Muito bom, né Beleza Terminou aqui, né Vamos terminar Abrindo baú, né, mano Aqui Terminado Abrindo baú, né Beleza Parabéns Do grande baú E você adquiriu 250 de ouro Mais 250 de ouro Aí, né, mano Pra Caixa Muito bom, né, mano Beleza Recomendado, né, mano Agora eu posso Evolir Se eu quiser mesmo Aqui tem uma Just, né, mano Aqui temos o Berry, né, mano Personagem É Personagem da Alphabric, né Berry Stack Freeze Legal, legal Aqui, né, mano Temos os Recomendados, né, mano Quer saber Vamos usar Assim uma coisa, mano Vamos usar O Dan Soco Traiçoeiro Aprimorar Não Se tu Traiçoeiro Do Dan E como que Vamos ver aqui Como que Ah, ele dá Golpedinho Olha Legal, legal Porra Mais golpe, né, mano Aqui Pro Nos Adquiridos, né História Principal Essa foi a prova E agora Temos a história Principal Mais isso Vamos ver no próximo Vídeo Obrigado Obrigado Se você que assistiu o vídeo Lembrando Se quer mais Deixe o like E se inscreva no canal Lembrando E deixe nos comentários Eu dei like E deixe também Eu me inscrevi E mande também Nos comentários Se você gostou Sim ou não Se quer mais No canal Obrigado Se você que assistiu o vídeo E até um outro dia E até um outro dia